E salve galera, beleza? Bem-vindos... Nossa, eu quase dei um arroto aqui Eita! Bem-vindos a mais uma gameplay desse canal Dessa vez pra testar a demo do Sea of Stars, que é esse RPG Que nós vamos jogar assim que lançar Acho que vai lançar em agosto, já vinte e pouco de agosto, vinte e nove por aí E cara, eu devia ter trazido a demo desse jogo há muito tempo, tá? Pra testar, mas eu fiquei com preguiça Mas vamos lá, vamos tá testando aqui o começo dela Ou a demo inteira, né? Eu não sei qual o tamanho dela Sea of Stars, que é um RPG clássico Não é um RPG clássico, né? Mas é um RPG feito pra agradar os fãs de RPGs clássicos Como Chrono Cross, Chrono Trigger e tudo mais Ele tem esses gráficos muito massa, pixelado Eu adoro gráfico pixelado, tá? Eu tenho uma queda por gráficos pixelados Vamos lá, movimento, escalada, blá 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 Caguei, mano Vamos lá, combate Atacar, habilidade, não sei o que Sobrevivência Loja, acampamento, culinária Nossa, esse RPG vai render, mano Vamos lá Vamos testar o início da demo Sea of Stars tem dois protagonistas Escolha quem vai liderar o grupo Isso pode ser alterado mais tarde e não afeta a história Ah, é? Valéry Monja nascida do solstício de inverno Trilho caminho da deusa guardiã Luana Dançarino das lâminas nascido do solstício Zale Solstício de verão Trilho caminho do deus guardiã Solém Cara, vou de Zale, né? Eu tenho pinto, vou de menino Vamos lá Olha o dragão, mano Que jogo bonito, cara O meu medo, quando eles trabalham muito Na arte do jogo O meu medo é o jogo ficar pequeno Fala sério Foi demais É, que viagem O nevoeiro ancião não estava exagerando Então, o eclipse será em breve E ainda nem chegamos perto da ilha espectral Duvido que a gente ache um navio nessa altitude Vamos descer? Então, afinal, é o único caminho para seguir Ó, já estamos no controle, mano Dicas de aventura Exploração é uma experiência interativa Você pode se içar Ou saltar de quase todas as bordas Você também pode usar espaço para agarrar na superfície escalável Legal Ex-toe está inativo Pena que não conhecemos outro nome Outro nome? Como assim, outro nome? Ó, dá pra pular, mano Então, então a exploração nesse jogo Ela vai ser de fato interativa A ponto da gente poder escalar Pular Vamos vir aqui Olha que legal, mano Muito massa Dá pra pular aqui? 90 de... Ah, mano E agora? Eu pulei Eu não queria Eu não queria Eu queria entrar na caverna Jogo Como é que eu faço Eu vou voltar Vamos lá Aê, voltei Vamos lá Pula 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 Ah, quem estiver chegando no vídeo aí, né? Like, comentário Aquele esquema Ó, um baú Um anel do mago do solstício Como é que eu equipo isso? Pera aí Vamos em como jogar? Ah Como é que fica meus itens? Aonde fica meus itens aqui, jogo? Ok Por enquanto parece que eu não Consegui equipar nada Depois eu equipo, mano Pra... Pro vídeo não ficar Chato Vambora Ah Olha, trigo Parece Eu quero explorar esse lugar inteiro aqui Antes de vazar Ó, não dá pra vir pra cá Porque tá fechado Se eu pular aqui Vai ter combate Provavelmente Tá cheio de inimigo aqui Acho que eu não vou nem Vamos vir pra cá Ó Iniciei o combate Dando uma porrada no cara Vamos lá Atacar Ah Me parece que esses inimigos São fracos contra Contra habilidades Ah Ele é fraco contra a lua Aquele ali de baixo, né? Vamos atacar esse aqui É Ele parece ser vulnerável A esses ataques Vamos usar a lua Ah Eles são vulneráveis A lua E martelo Ao que tudo indica Nossa Vamos lá É, não é bem martelo O ataque do nosso personagem É uma escudada Segura espaço Para reforçar Ô, louco Caramba Massa Gostei do combate O combate é bem dinâmico, né? O combate ficou bem legal Vamos subir aqui Olha Então eu posso me agarrar mesmo Nos lugares Equilibra Dá pra cair? Não, não dá pra cair, não Seria legal se desse pra cair, né? Da corda Enquanto você se equilibra Eu acho legal que os party members, né? Seus amiguinhos Seguem você também Na maioria dos RPGs Eles não seguem você Vamos Ah, descobri como é que equipa Ah Opa Nossa, tecla de aderência, velho De onde que saiu isso? Eu vou ter que Bindar esse troço Eu com certeza Vou ter que Bindar esse negócio Ah Não Nutrição Ah lá Curei Antes desse jogo lançar Eu vou ter que Bindar Já descobrimos Um problema aqui Ou eu desativo O meu Windows, né? Como eu sou um amador Ok Pra cá A gente já veio Vambora Ah, peraí Eu esqueci de equipar, né? Anel do Mago do Solstício Membro do Grupo Recuperam Ok Recupera PM Se bloquear Por enquanto o jogo Tá sensacional, né? Música Olha Uma ninja Nossa Um ninja que usa portais Caramba Por enquanto tá interessante Após algumas aventuras Nossos heróis chegaram ao litoral Na cidade portuária de Brisk Uma tripulação pirata Prometeu levá-los A Ilha Espectral A tempo do Eclipse Com uma condição Não acho que vocês têm outra opção Mas fazer um acordo com piratas? Eles até parecem legais pra mim Ó o moleque bobão Tá, vamos ver no que vai dar Acordo com pirata, mano Meu amigo, aqui é um dos meus contatos Pelo mundo todo Acabou de me contar O que aconteceu nos túneis De venta... De o quê? Ventania Coisa sinistra Valeu de novo pela ajuda Que ajuda, maluco? Nem é novidade pra mim Já que eu praticamente inventei Inventou o quê? Duas vezes no mesmo lado É como eu faço O quê? Que diálogos estranhos Não consigo entender Como isso facilitaria Rolar um barril Vou dar o braço a torcer Desde que você não fique achando Que sabe mais do que eu Ok, uns diálogos estranhos Eu tive em Lucente Uma vez E eles também tinham Bancos pra sentar Nossa Não, isso vai mudar Quando o jogo lançar, né? Um diálogo merda, cara Só diálogo merda? E aí, cozinheiro A tripulação Da capitã De Clichy Voltou Pela cara deles Parecem estar mais determinados Do que nunca Parece que alguns personagens Têm diálogos sérios Os outros são merda, né? Eu pedi um café E expliquei que precisava estudar Pra uma prova Aí o servente disse Ah, então Médio Não pequeno Respondi que era a prova final Ele pediu desculpa E me deu um grande Caramba Ah, é Só que já esteve A menos de 10 metros Do meu navio Ok Se quiser ouvir Uma história sinistra Acenda uma fogueira Eu te acompanho Ah Tô te falando Eu vi com meus próprios olhos Tava a menos de 100 metros A frente do meu navio É História de pescador, né? De pirata Olha só quem tá aqui O acordo é esse Se não derrotarem O Valtride Na queda de braço Temos algo Pra ser recuperado Depois a gente leva vocês Pra ilha espectral Palavra de pirata O que me dizem? Ah Vamos lá Vamos derrotar esse cara Aceitamos Aí, pessoal Olha a queda de braço Uhul Massa Eu vou fazer a queda de braço? Maravilha Valtride É com você Deixa comigo Vocês são fortes demais Não seria justo E tem coisa mais legal Que queda de braço Com pirata? Tá Mas pega leve Com coitado Pode deixar Valery Eu vou ser o desafiante Valtride Capitã Não facilite Não podemos sair Sem aquilo Ok Sim, capitã Beleza Você parece ser durão Pronto No três Um Dois Três Olha isso, velho Olha isso Pirata não é confiável, cara Matou o moleque Uf Trapaceiro Foi mal Eu perdi a parte Em que a gente decidiu Que camisa mágica Não vale Lamento, amigo Ordens da capitã Tá brincando Isso foi demais Essa vai ser Minha melhor história Me mostra De novo Olha lá A camisa do cara Sorte de vocês Que não discutimos Os detalhes Devia ter negociado Quando teve a chance Garoto Essa lição É por conta Da casa Ah, o Valtride Manda bem em tudo mesmo Pode crer, amigo Agora Já que perderam O desafio Que tal a gente Conversar Sobre aquela tarefinha É, mano Piratas enganaram a gente Capitã Ao norte de Brisk Fica o laboratório Abandonado De um antigo mago O lugar está fechado Há séculos Mas dizem que ele guarda Uma moeda Do pacto De morte Viva Por que você a quer? É um artefato Poderoso Um morto vivo Pago com ela É forçado A cumprir ordens Vou usar isso Para ser Ah Censurado Contra spoilers Beleza Isso aí Tá Como vamos entrar Foi o medo Que afastou os intrusos Todo esse tempo Mas vocês parecem Capazes de se virar Em batalha Então Não deve ser problema Minha tripulação Não lutará Mas te ajudará A entrar Kinatan Um pouco de magia Deve resolver Vou abrir o caminho Até o laboratório Abandonado Ou não Me chamo Kinatan Espere Capitã Você não vem junto? Vou ficar aqui E fazer os preparativos Para a nossa partida Peguem a moeda Do pacto De morte Viva E me encontrem Nas docas Sim Capitã Ah E Holand E Valtrai De Kinatan Entram na barca Vou ficar aqui Para fazer os preparativos Para a partida Legal O cenário Está muito bonito Olha essa sombra Está muito bonito O gráfico da fogueira Eu acho que Eles deviam lançar Um novo rádio Para os consoles Antigos Só para a gente Poder jogar isso Nos consoles Antigos Cidade portuária De Brisk Mais bonito Que isso aqui Não está Não tem como Ah O oceano Sempre traz sonhos E enganos Uma cama Ah Uma fogueira Falaram que A gente podia Contar histórias Na fogueira Olha lá A moeda Do pacto Morte e Vida Não ia querer Fazer um trato Com o morto vivo Estão prontos Para me Para me ver Abrir uma passagem Esse lugar é incrível Espero que o Malcomood Esteja bem Quem é Malcomood? Não temo Aventureiros O caminho Até o laboratório Abandonado Vai se abrir Ou não me chamo Kinatan Ar fresco E uma E uma missão digna São tudo que eu quero Nessa vida E na próxima Dá para cozinhar né Olha Geleia Ok Ah Só deu para cozinhar Isso aqui Beleza Essa Quentinha e saborosa A sopa de cogumelo Daria para fazer Mais uma Beleza Vamos descansar E vamos Continuar a história Então tem um limite De comidas Que a gente pode carregar Galera Tinha 10 ali Por enquanto A demo está bem legal Vou dizer para vocês Que está bem maneiro Oh sorte Tem um monte De mercadoria E os únicos Marienos à vista São piratas Delinquentes É o que são Eu me recuso A negociar com bandidos Não repitam O que falei É maluco Você fala Você aguenta Opa Dá para comprar item Hum Interessados De um novo equipamento Tampa de pedra Cinto do poder Beleza Comprei Comprei Dois itens Novos Pronto O poder Do cara Aumentou Aqui é Legumes Hum Não Não vou comprar Nada não Esse livro Aqui Ah Salvar o game Legal Vamos salvar Vou só mudar O cabelo Olha lá O cara pintando Não tem nada a ver Mano O bicho nem tem cabelo O bichinho nem tem cabelo Que ele está pintando Lamento Essa área é restrita Ok Vamos explorar bem Essa demo Aí Foram vocês que aceitaram O desafio dos piratas Caramba Foi interessante Espero que seu amigo Esteja bem Sem nenhum arranhão Até que foi bem divertido Bom pra você Então Aham Área restrita Outro dia Eu vi alguém nadando Por baixo das docas Que atitude irresponsável Ah Você pode ser esmagado Por um navio Né Essas crianças aqui Quero ver eles de novo Com disfarce melhor Aposto que não iam nos expulsar Do leve ostentação O que esses moleques estão falando Você viu a capitã deles Ela parece tão legal Quando eu crescer Quero ser que nem ela Ih Uma criança trans Uma criança que quer ser Um capitão de navio Essa concha é um Essa concha é o que? De novo Tecla de aderência Ah mano Ah não É só um item De culinária Você soube o que aconteceu Nanã Não Foram os piratas Outra vez É o que parece Esses malditos piratas Ah tá Eles tão falando Do que aconteceu Com a gente mano Que a mesa foi destruída Bom Acho que tá na hora Da gente ir Não tem muita coisa Opa Tem um Pera aí Pera aí Opa Pera aí Tem um baú aqui Dá pra entrar aqui Nesse lugar aqui mano Dá pra entrar Nesse lugar aqui Ah Deve tá restrito né Como é a demo Não vai dar pra entrar Então vamos logo Fazer a missão Agora que eu me liguei A parte de cima Da cidade Ela tá Restrita Eu adoro Essa maresia do mar Sai fora Maresia Oxida as peças Do computador Ó Dá pra nadar mano Não dá pra ir pra fora A gente Não dá pra ir pra longe Vambora Nada pra cá Nada pra cá Uma escadinha Uma escadinha pra cá Olha o baú Uma concha Beleza Eu soube que tem um pessoal Indo pra ilha espectral Será que não sabe O que tá rolando lá Maluco Eu vou pra lá Pra cá pra cima Tem o que Só de respirar o ar Daqui Dá pra ver Como é uma cidade agradável Ok Chega Ah Olha só Vamos catar uns baús Aqui antes de ir embora Roupa de pirata Pera Roupa de pirata Ah Legal Vamos lá Vamos descer Será que é pra cá Ilha espectral Ou tem que ir de barco Boa viagem Lembre-se de sincronizar O ataque com bloqueio Blá 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 Ah Cidade portuária De brisque Que lugar é esse aqui? Lago de pesca Dá pra pescar Mano Ah Tutorial de pesca Espaço pra lançar A linha com força total Ajustar com A e D Beleza Vamos lá Eu quero pegar os peixes Lá do fundo Grandão Ah não Tem que jogar certinho Nossa Joguei com muita força Cara Ah Olha só Se mantém no meio Peixão Rapaz Se mantém no meio Peixe Tô puxando Tá vindo Ele foi perdendo a força Tá vindo Ah não Cara Bom Eu não vou tentar pescar De novo não Sai fora Tem um negócio Pra gente pegar Lá do outro lado Olha só Mano Eu quase consegui Cara Vamos pular na água Olha aí seu peixe Desgraçado Quando eu vier aqui No jogo full Eu vou pescar Pelo menos uns três Eu vou acabar Com a tua família Na panela Vamos lá Quase hein Laboratório do mago É aqui Maluco Esse é o objetivo Principal Eu encontrei a porta Mas pelo jeito Eu só vou conseguir Abrir uma frestinha Valtrade Se prepara Colega Começar Ó É o esquadrão Classe A Violante Depressa Sossega Grandão Demolição Meu sobrenome Vai lá Bota uma bomba Aí mulher Essa mulher Parece a Bibi Perigosa Lá do Rio de Janeiro Caraca Mano Ah Tomem essas Suas ruínas Velhas É um jeito De resolver Bom trabalho Marujos Melhor avisar A capitã Que a nossa parte Da missão Foi um sucesso O grupo Dizel Pode precisar De orientações Vou ficar Com eles Por enquanto Claro É sempre bom Ter um mago Por perto Ah Eu mostrarei Como sou um aliado Valioso Ou não me chamo Kinatan Como quiser Então Você vem Valtride Aham Boa sorte Aí Caramba Será que a party Fica mudando Ou são só Os três personagens Eu não me importo Que sejam só os três Nossa Que lugar inusitado E vejam só Que Vejam só Esse dispositivo O que será Que ele faz É muita coisa mesmo Por que vocês Não exploram um pouco Ah Vamos vir aqui Parece que isso Devia emitir Luz Mas está inativo No momento Tá Aqui dá pra salvar Usar a fogueira De acordo com Antigas escrituras É possível mesclar A luz de diferentes Cristais Para abrir Novos caminhos Fascinante Olha Aqui dá pra Empurrar objetos Né Ó Ó Ó Cristal verde Ok Uai Ah tá Ó Abriu Abriu É Tá aberto Esse portal Ou é uma Pra cá pra baixo Não tem como ir Ó Robozinho Caraca Maluco Ok Vou atacar Esse daqui Vamos A lua Eu não sei defender Galera Habilidade Arremesso Vou arremessar esse aqui Vamos ver Ah Legal Ficou um Do lado Do outro Nossa Quase matou A menina Coitada Vai tomar Tadinha Tadinha mano Aham Ela não vai arremessar Vamos só atacar O reforço É o que a gente usa No combate Pra sugar as esferinhas Né Agora que eu me liguei Não Não é isso que eu quero usar Nutrição Pronto Cura Menina Esse aqui faz nutrição Nutrição é uma disciplina inútil na faculdade Brincadeira Ahn Ok Eu meio que fiz uma passagem ali Cajado de âmbar verde Tá mas o que que eu faço com esse cajado É dela Ah dela Vamos lá Ué como é que eu atravesso Já sei Olha Olha Easy Subir aqui não vai dar né Tá pra cá Ahn Em todos os ataques e habilidades Você pode sincronizar seus golpes e bloqueios Ao apertar espaço na hora certa Ahn Bloqueio reduz o dano sofrido Enquanto o golpe aumenta o dano causado Às vezes você pode até desferir golpes extras Legal Eu vou tentar depois fazer isso direitinho Beleza Abri ali em cima E abri todos os lugares Olha Sobe carai Cristal azul Agora é só voltar né Cristal azul Vamos lá Retira Ok Ah uma coisa interessante né De novo tecla de aderência Isso não é interessante Tecla de aderência Cadê minha geleia Aí Pronto Topei o personagem aqui com a geleia Vamos fazer outra comida Pra curar o personagem Ah mulher aqui O que essa mulher tá fazendo aqui Querem que eu leia uma história Só tem uma até agora Mas é meio assustadora Vai ler Dentre todos os feitiços e encantamentos conhecidos Poucos são tão temíveis quanto a maldição do Vesper Tini Essa história começa há séculos atrás Quando um certo grupo de piratas dominava os mares Stormcaller era o nome do capitão do navio Ele era o mais poderoso mago do vento que o mundo já viu E a navegadora Hortense Hortense Continua sendo até hoje a melhor marinheira já conhecida Dizem que graças ao talento de Hortense E a magia de Stormcaller O navio deles era mais veloz que a luz A tripulação Mais veloz que a luz A tripulação viveu muitas aventuras E acumulou incontáveis riquezas Até que um dia o inevitável aconteceu Hortense cuja grande paixão era a música Anunciou que pretendia abandonar a vida de pirata Stormcaller que sempre acreditou Que a tripulação deveria permanecer unida Recebeu a notícia da partida dela muito mal Indignado Ele parou de conjurar ventos para Enfunar as velas E manteve o navio parado bem no meio do oceano E vamos continuar aqui Disse ele Até nossa navegadora Tirar essa ideia absurda da cabeça Mas Hortense já tinha tomado sua decisão final Dias se passaram e eles ainda brigavam Enquanto a tripulação implorava por uma solução Primeiro a paciência de todos se esgotou Depois a comida E por fim a água potável Então um dia após o acaso Os piratas desesperados de fome e sede Rebelaram-se e fizeram o capitão andar na prancha Enquanto afundava nas águas Stormcaller amaldiçoou a tripulação Conjurando uma prisão eterna No mar do pesadelo Ele invocou uma tempestade mortífera Que os atormentaria eternamente Ao longo dos séculos Os tripulantes se enlouqueceram nessa prisão medonha Até que restou apenas Hortense A batalha continua no mar do pesadelo Até hoje Com o ódio de Stormcaller Contra a pura determinação Da navegadora Alguns dizem que a fúria de Stormcaller Um dia afundará o navio Outros acham que ele Acabará cedendo diante da indomável Hortense Reza a lenda Que ela tem uma breve pausa diária Por uns segundos apenas No exato horário em que a maldição foi lançada Desde então Muitos marinheiros e pescadores Alegam ter visto o lendário O navio fantasma que aparece no crepúsculo Eles o chamam de Vespertini Embora alguns fiquem tentando Tentados a embarcar no navio Atrás do tesouros A maioria evita navegar no crepúsculo Com receio de acabar no mar do pesadelo Fim Caralho, que história foda, mano Ó a menina malhando A moeda do Paco Ah, não tem outro diálogo, não? Esse lugar é incrível Espero que o mal não sei o que esteja bem Tá Vamos lá Vamos cozinhar umas paradas aqui de cura Eu queria pegar o peixe Pra pegar o negócio de vida, né? Mas eu não consegui capturar o peixe Ó a animação de panela Legal Beleza Vamos descansar Gostei da história do pirata Muito boa Vamos lá Ahn, salvar? Vamos salvar? Ahn, vai que a gente morre, né? Vamos lá Portal azul E aí vamos nós Tá Beleza Apareci aqui Dica sobrevivência Refeição restaura a vida Você pode usar fogueira Já sei disso Porra Tá querendo me ensinar tudo de novo Vamos pra cá Oh Tá bom Pra cá não dá ainda não Tá caindo no lugar errado Pra cá Nossa Não consegui bater Ahn Eu vou meter bola de fogo Nos dois E aí E aí E aí E aí Bum Ahn Olha Olha isso, velho Maluco Muito foda, cara Caramba Muito massa a habilidade dela Com o bumeranguezinho Ahn Vamos usar aqui o A geleia Pra encher O que restou, né? Então se eu Timar o ataque Do bicho Na hora Certinha Eu defendo Se eu Timar o meu Eu dou muito mais dano Ahn Vamos lá Ah lá Consegui Ah, defendi Beleza Beleza Aí Aí Ok Atordoamos o bicho Meio que eu consegui, né? Vamos lá Habilidade Habilidade não, né? Ah, tem combo Pera aí Golpe do solstício Ah Eu liberei isso Eu liberei esse combo Quando eu fiz certinho Ah, droga Não defendi Na hora certa Beleza Tamo pegando As mecânicas Mecânicas Bem Maneiras Isso deixa O combate Menos chato, né? E deixa ele Mais rápido E Depende menos Do grinding Porque Se eu tô dando dano Baseado No que eu tô acertando De combo É muito mais prazeroso Lutar Ok Ah Nossa Quanto bicho, hein? Aquela é tipo Uma batalha de chefão Ali Ahn Vamos lá Acho que eu vou ter que usar Uns itens aqui Filé com erva Recupera 80 Não precisa, não É, maluco Porradaria vai rolar aqui Ahn Vamos lá Vamos mirar nos três aqui Toma Caramba Me defendi de dois ataques Ahn Vamos lá Vamos dar um dano em área aqui Eu não sei se eu acertei o A defesa Acho que eu acertei Mais ou menos Ah Morreu o carinha Não Rapaz Como é que é essa? Acho que não tem como Ressar, né? Então vamos só Atacar Boa Morreu os dois Ah lá O carinha Ressou Eu vou pegar mais um combo Daqui a pouco Ah, morreu Eu vou guardar combo Três bolinhas Pra ver como é que é o dano do combo Ahn Defesa física Não Ataque físico, né? Ahn Essa daqui Ponto de mana Cara É o seguinte Vamos pegar ataque Que depois a gente foca Outra coisa, né? Esse daqui O gordinho É tanque, né? Não tem nem o que pensar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Curar o pessoal Que apanhou Vamos lá Não tem penalidade Quando morre, né? Igual em outros RPGs O jogo não é punitivo Quando a gente morre Talvez seja a demo, né? Na demo não tenha Ahn Vamos voltar Agora é só voltar E pegar o caminho certo Vamos lá Oi Ok Conseguimos Voltamos lá Pro começo Ah não O que que a gente fez? Ué O que que a gente fez aqui? Beleza Vamos cozinhar E descansar Pro possível Chefão Que vai ter, né? Ahn Vamos lá Geleia Só tem como fazer Geleia, mano Ahn Não A gente já sabe As histórias Vamos lá Dar aquela descansada E terminar a demo Simbora Dá aquele save Maroto Vamos lá Melhor dar aquele save Pra não A gente já tava tomando Uma surra ali Não quero voltar tudo, não Rapaz Que lugar é esse, mano? Dá pra empurrar As coisas ali, né? Nossa Peraí Lâmina prateada Isso é arma de quem? É pra mim Beleza Ah lá Defendi Ok Fiz o certinho Aqui Ah Não consegui defender Ahn Droga Da outra vez Já consegui ficar mais tempo Consegui defender a queda da bolha Eu queria muito usar isso aqui Só que eu só vou ter golpe do solstício Defendi Rapaz Tô ficando bom Como eu tô ficando bom Ahn Então vão ter combates aqui Pra Não Eu quero subir aqui, né? Ahn Mais inimigo Peraí Puro menino aqui Que ele precisa Ahn É aquilo, né? Eu vou ter que bater Boa Morreu Acabou Queda da bolha Ah Defendi Ah Não consegui Nossa Não consegui defender Não consegui de novo Ai Ahn Destruído Aê Acabou Toda vez que a gente lutar Vai ativar bicho Como é que eu acerto Como é que eu faço Ah Ah tá Eu faço vir pra cá Assim Filé com ervas Ahn Beleza Sopa de cogumelo Ahn Fiz cagada Vamos lá Maluco Haha Muito foda Caramba A gente acertou O bicho Até o bicho morrer Não teve mais como Este é o último dos cristais Não é? É o que faltava Cristal vermelho O que que tem aqui pra baixo? Eu não desci aqui antes Vamos nadar Vamos nadar Vamos nadar Ok Não há nada Aqui embaixo Vamos embora O que que a gente faz com o cristal vermelho? Vamos embora O que que a gente faz com o cristal vermelho? Uai Pera aí Como é que eu sei qual que é o certo? Eu vou deixar só o vermelho Aperte K Pra lançar rajada de bloco Não sei o que Esse lugar é diferente Ah Tá bom Falta um Falta um É Pra cá Aqui tá fechado? Ah Tá bom Vamos lá Puzzle Rapaz Nenhum puzzle é capaz de Opa Eu ia dizer que nenhum puzzle é capaz de me parar Tá Vem pra cá então É impossível mover esse bloco sem fazer isso aqui Ou eu primeiro destruo? Primeiro destruo Deixa eu pensar aqui mano Ah Olha só Beleza Conseguimos Conseguimos aqui Desfizemos todas as barreiras Mas o que que a gente vai? Pra onde é que a gente vai aqui? Oh Ok Tá E aí Pra onde é que vai agora? É pra fazer esse bloco aqui Vem pra cá? Ah 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 Tá bom Pera aí O branco Não pode sair O branco tem que ficar Sobe aqui Sobe aqui Vem pra cá Agora como a gente faz pra esse daqui Já sei como é que é Sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui Não é tão difícil não mano Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Tem direito a puzzle e tudo no jogo Ah Pronto We made it We made it Conseguimos Easy Agora sim Os três cristais juntos Vamos lá Ai meu olho Hã Olá Tem alguém aí Tome cuidado Gar Não sabemos o que tem pela frente Achei uma coisa Uma bolsa O que é isso? Será que a moeda tá aí? Esperem Parece poderoso Se preparem Maluco Chefão Vai tomar combo Doido Defendi A moca Que ele ia dar na minha cabeça Vai tomar Lumerangue Nossa senhora Cara Ah lá Ficou mais fraco Summonou Bichinho Tulipa de cristal Bomba Ela não morre não? Acho que ela apanha agora Vamos usar a geleia nela Vamos usar a geleia nela Pra gente poder usar especial no chefão Oh Defendi a detonação Ótimo Caramba Caramba O que que é isso O que que é isso que eu usei? O que que é isso que eu usei? Desgraça mano Que habilidade roubada A do chefão Eu morri também com ela Olha lá O outro reviveu Isso é coisa da demo Galera Isso é coisa da demo Não consegui defender Mano Ataca Vamos lá Combo Toma Ele é vulnerável a fogo Droga Eu não consegui defender Ae a menina reviveu Me parece que se a gente fizer uns combinhos Eles revivem né Ih ele vai usar de novo Ah não Ele só sumonou um bicho Vamos sugar uma bolinha pra mim Suga uma bolinha pra mim Vamos usar o Lumerangue aqui Ah droga Eu dei muito mole Cara Errei feio Combo Nutrição no moleque Topado Nossa Foi direto nele Será que ele vai matar todo mundo Nossa Pensei que ele fosse matar todo mundo Vamos lá Ah não consegui dar o golpe Pensei que fosse dar O golpe certinho Não consegui defender de novo Não consegui defender de novo Caramba Não dá dano esse negócio Vamos jogar cura no grupo Pra quando ele usar o especial Não morrer todo mundo Defendi Otário Vamos lá Tome Sobrou ponto pra dois combos Mas eu vou guardar pra fazer um combo muito mais forte Ae Aquele especial de novo Consegui defender mano Não acredito Pô Ah morreu mesmo assim Filho da mãe Cara Mesmo conseguindo defender Ele matou o cara Vamos lá Cura Boa Combo nível máximo Agora Quando a gente tiver o cara vivo Quando a gente tiver o personagem vivo A gente vai usar combo nele No chefão Vamos lá Resistência Que filho da mãe Motherfucker man Ae Tá vivo Vamos lá Combo Ah Isso cura todo mundo Eu pensei que fosse dar dano Beleza Agora ele toma dano mágico Provavelmente Boa Quando ele tá assim Ele toma dano mágico Quando ele tá daquele jeito Ele toma dano físico Demorei a perceber Morreu Ah Meu olho Ah Meu Deus do céu Não gravem a noite Ah Acabou a demo É isso por hora Obrigado por jogar Esperamos que você tenha gostado Desse pedacinho Que montamos E que tenha dado a você Uma amostra adequada Do jogo completo Cara Me deu bastante A amostra do jogo Fique à vontade Para jogar novamente O quanto quiser E Se estiver pronto Para um desafio Há rumores de que Uma certa relíquia Pode ser comprada No mercado secreto Em algum lugar de brisque Não Eu gostei do jogo Eu gostei do jogo Do jeito que ele é Ah Minhas primeiras impressões É de que Eu tenho medo De que ele seja grande E eu gostei bastante Do combate O combate É o que mais me pegou Nesse jogo Se nós desbloquearmos Novos combos Novas habilidades É É E os inimigos Forem mais difíceis O jogo vai ser muito massa A história não deu Para saber nada Porque Não pode dar spoiler Fora isso Eu achei Ele bem maneiro O gráfico também Diga-se de passagem Está muito bonito Acho que é a coisa Que o mais me 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 atrai no game Pixel É o gráfico Bom galera Obrigado por terem assistido A gente se vê No próximo vídeo Ou Quando lançar Sea of Stars Não sei Eu talvez Traga outro RPG Ou não Fui